Agora o tempo. Os termômetros da cidade de São Paulo marcaram 30 graus nesta tarde. E olha, sem contar a sensação de calor, que foi ainda maior. E a Tássia Sena mostra pra gente se amanhã continua assim. A semana começou e deve sim continuar com um tempo bastante firme em grande parte do país. As instabilidades mais intensas estão previstas apenas para a região em verde mais escuro do mapa. Nas demais, tempo firme com o calor, principalmente nas áreas em amarelo, onde há predomínio de ar seco. Vamos à nossa tabela de temperaturas. Em Porto Alegre, os termômetros entram em elevação a partir de amanhã, máxima de 25 graus. Mesma temperatura no Rio de Janeiro e nada de chuva nas duas cidades. Em Maceió, dia ensolarado e chove fraco só pra refrescar o calorão de 33 graus. Bem diferente do forte temporal previsto para Macapá, onde faz 32 graus. Para o estado de São Paulo, os meteorologistas esperam uma terça-feira sem possibilidade de chuva. Aliás, o calor mais intenso está previsto para o oeste paulista. No ABC paulista, termômetros entre 29 e 30 graus na maioria das cidades. No norte, o sol também brilha forte, com poucas nuvens no céu. Faz 27 em Franca. Nas cidades mais ao leste, esquenta, mas com temperaturas mais amenas. No litoral, dia de sol com poucas nuvens. Faz 24 em Santos. No ABC paulista, nada de chuva. Aqui na capital, o céu promete ficar bastante ensolarado nos próximos dias, viu? Amanhã não chove e a máxima chega aos 32 graus. Achou pouco? Na quarta, a previsão é de 33. E como de costume nessa época do ano, o calorão provoca chuvas. Na quarta, a previsão é que ela venha fraca. Na quinta-feira, o calor continua e daí sim as instabilidades ganham força. Máxima de 32 graus.